Erick Hobsbawm. 15. A Era do Capital. 14º Capítulo. Ciência, Religião, Ideologia. Nossa aristocracia é mais bela do que as classes médias, do melhor de suas mulheres, mas, ah, que pena que a primogenitura destrua a seleção natural. Charles Darwin, 1864. É frequente hoje em dia que pessoas queiram mostrar quão inteligente são pelo grau de emancipação em relação à Bíblia e ao Catecismo. F. Schaubach sobre a Literatura Popular, 1863. John Stuart Mill não vai conseguir nada em reclamar o sufrágio para os negros e as mulheres. Tais conclusões são os resultados inevitáveis das premissas de onde ele partiu, e sua reductiu ad absurdum. Antropological Review, 1866. 1. A sociedade burguesa de nosso período estava confiante e orgulhosa de seus sucessos. Em nenhum outro campo da vida humana isso era mais evidente que no avanço do conhecimento, da ciência. Homens, cultos deste período não estavam apenas orgulhosos de suas ciências, mas preparados para subordinar todas as outras formas de atividade intelectual a elas. Em 1861 o estatístico e economista Cournot observou que o fato de acreditar em verdades filosóficas saiu tanto de moda que nem o público nem nenhuma academia se dispõe a receber mais obras deste tipo, exceto como produtos de puro academicismo ou curiosidade histórica. 4. Não era, de fato, um bom período para filósofos. Mesmo no seu reduto tradicional, Alemanha, não havia ninguém de estatura comparável para suceder às grandes figuras do passado. O próprio Egeu saíra de moda no seu país natal, e o modo pelo qual os médíocres que agora davam o tom para o povo alemão tratavam o grande filósofo alemão, fez com que Marx, em 1860, se declarasse um discípulo daquele grande pensador. As duas grandes correntes filosóficas subordinavam-se elas mesmas à ciência. O positivismo francês, associada com a escola do curioso Augusto Conte, e o empirismo inglês, associado com John Stuart Mill, sem mencionar o medíocre pensador cuja influência era então maior do que qualquer outro no mundo, Herbert Spencer, 1820-1903. A base dupla da filosofia positiva de Augusto Conte era a imutabilidade das leis da natureza e a impossibilidade de qualquer conhecimento infinito ou absoluto. Na medida em que não foi além da excêntrica religião da humanidade contiana, o positivismo foi pouco mais do que uma justificação filosófica do método convencional das ciências experimentais, e, da mesma forma, para a maior parte dos da época Mill foi, nas palavras de Taine, o homem que abriu o caminho certo da indução e do experimento. Portanto, esta perspectiva estava explicitamente baseada em Conte Spencer, numa visão histórica do progresso evolucionista. O método positivo ou científico era, ou seria, o trunfo do último dos estágios através dos quais a humanidade precisava passar, na terminologia de Conte, os estágios teológico, metafísico e científico, cada qual com suas instituições próprias das quais, Mill Spencer pelo menos concordavam, o liberalismo, numa compreensão larga do termo, era a expressão mais adequada. Alguém, poderia dizer, com algum exagero, que sob este ponto de vista o progresso da ciência fazia a filosofia redundante, exceto como uma espécie de laboratório intelectual assistindo ao cientista. Além disso, com tal confiança nos métodos da ciência, não é de se surpreender que os homens instruídos da segunda metade do século XIX estivessem tão impressionados com suas conquistas. De fato, às vezes chegaram a pensar que estas conquistas não eram apenas impressionantes mas também finais. William Thompson, Lord Kelvin, o celebro físico, pensava que todos os problemas básicos da física haviam sido resolvidos, e só alguns problemas menores ainda precisavam ser solucionados. Ele estava, como sabemos, redondamente enganado. Entretanto, o erro era significativo e compreensível. Em ciência, como na sociedade, há períodos revolucionários e não revolucionários e, enquanto o século XX é revolucionário em ambas, mais ainda que a era das revoluções 1789-1848, o período de que trata este livro não foi, com algumas exceções, revolucionário em nenhuma das duas. Isto não quer dizer que todos os homens convencionais de inteligência e habilidade pensassem que a ciência ou a sociedade tivessem resolvido todos os problemas, embora em alguns aspectos particulares, como os que diziam respeito ao tipo básico de economia e o tipo básico do universo físico, alguns dos mais capazes dentre eles sentissem que os problemas mais substanciais tivessem sido solucionados. Mas isto quer dizer, com absoluta certeza, que estes homens não tinham dúvidas sérias sobre a direção que estavam seguindo ou deveriam seguir, assim como em relação aos métodos teóricos ou práticos de lá chegar. Ninguém duvidava do progresso, tanto material como intelectual, já que parecia tão óbvio para ser negado. Este era, sem dúvida, o conceito dominante da época, embora houvesse uma divisão fundamental entre aqueles que pensavam que o progresso seria mais ou menos continuo e linear e aqueles, como Marx, que sabiam que ele precisaria e iria ser descontinuo e contraditório. Dúvidas Poderiam surgir apenas sobre questões de gosto, maneiras e moral, onde a simples acumulação quantitativa não fornecia um guia certo. Não havia dúvida de que os homens em 1860 sabiam mais do que nunca em relação a períodos anteriores, mas a questão de que eles fossem melhores não podia ser demonstrada com a mesma facilidade. Mas estas eram questões que preocupavam teólogos, cuja reputação intelectual não era muito alta, filósofos e artistas, que eram admirados mais aproximadamente da mesma forma com que homens ricos admiram os diamantes que podem comprar para suas mulheres, e críticos sociais, da esquerda ou da direita, que não gostavam do tipo de sociedade em que viviam ou em que eram forçados a viver. Entre pessoas cultas em 1860, estes eram uma minoria. Embora o progresso maciço fosse possível em todos os ramos do conhecimento, parecia evidente que alguns estavam mais adiantados, mais bem formados que outros. Parecia que a física estava mais madura que a química, e que já havia deixado para trás o estágio de progresso efervescente e explosivo dentro do qual a ciência estava ainda tão visivelmente engajada. A química, por seu turno, mesmo a química orgânica, estava muito mais adiantada do que a ciência sobre a vida, que pareciam estar começando a tomar impulso naquela era de excitante progresso. De fato, se uma única teoria científica deva representar o avanço das ciências naturais em nosso período, e era de fato reconhecida como crucial, esta teoria é a da evolução, e se uma única figura dominou a imagem pública da ciência esta foi a do indivíduo de aparência simiesca Charles Darwin, 1809-82. O estranho, abstrato e logicamente fantástico mundo dos matemáticos permaneceu de certa forma isolado, tanto do público geral como do científico, talvez mais do que antes, já que seu maior contato com a física, através da tecnologia física, parecia, neste estágio, ter menor utilidade para as abstrações avançadas e aventurosas que nos grandes dias da construção da mecânica do espaço. O cálculo, sem o qual as realizações da engenharia e das comunicações do período não teriam sido possíveis, estava então bem mais atrás da imóvel fronteira da matemática. Esta questão e talvez melhor representada pelo maior matemático de ponto nosso período, George Bernard Riemann, 1826-66, cuja tese universitária de 1854, sobre as hipóteses que são subjacentes à geometria publicada em 1868, não pode ser omitida de uma discussão sobre a ciência do século XIX da mesma maneira que os principia de Newton não podem sê-lo sobre o século XVII. Ela estabeleceu os fundamentos da topologia à geometria diferencial, a teoria do espaço-tempo e a gravitação. Riemann chegou a propor uma teoria de física compatível com a moderna teoria dos quanta. Porém, estes e outros desenvolvimentos altamente originais da M-260 temática não tiveram seu lugar até a nova era revolucionária da física, que iria começar somente no final do século. Entretanto, em nenhuma das ciências naturais parecia haver alguma dúvida séria sobre a direção geral na qual o conhecimento avançava, ou sobre a estrutura básica conceitual ou metodológica sobre a qual estava baseada. Descobertas não faltavam, teorias às vezes novas mas não inesperadas. Mesmo a teoria darwinista da evolução impressionava não porque o conceito de evolução fosse novo, era familiar havia décadas, mas porque fornecia, pela primeira vez, um modelo de explanação satisfatório para a origem das décadas, e o fez em termos que eram inteiramente conhecidos até para não-cientistas, já que refletiam os conceitos mais familiares da economia liberal, a competição. De fato, um número pouco comum de grandes cientistas escreveu uma terminologia que os permitia rapidamente a popularização, alguns até excessivamente, tais como Darwin, Pastor, os fisiologistas Claude Bernard, 1813, 78, e Rudolf Vershove, 1821, 1902, e Elmolfs, 1821, § 4, sem mencionar os físicos William Thompson e Lord Kelvin. Os modelos básicos ou paradigmas das teorias científicas pareciam firmes, embora grandes cientistas como James Clerk Maswell, 1831, 79, formulassem suas versões com a precaução instintiva que as fizessem compatíveis com outras teorias posteriores que surgissem baseadas em modelos diferentes. No interior das ciências naturais havia pouco daquela confrontação passional que ocorre quando há um impasse, não de hipóteses diferentes, mas de diferentes formas de olhar o mesmo problema, isto é, quando um lado propõe não apenas uma resposta diferente, mas que pensa que o outro lado é inaceitável, impensável. Tal impasse ocorreu, no mundo pequeno e remoto das matemáticas quando H. Kronetker, 1839, 1914, atacou Kavierstrass, 1815, 1897, R. D. D. Kind, 1831, 1916, e G. Cantor, 1845, 1918, na questão da matemática do infinito. Tais metodens treite, batalhas de métodos, dividiam também o mundo dos cientistas sociais, mas na medida em que entravam nas ciências naturais, mesmo as biológicas na sensível questão da evolução, refletiam uma intrusão de preferências ideológicas em lugar de debates profissionais. Não há nenhuma razão científica convincente para que elas não ocorressem. Portanto, aqueles cientistas vitorianos, mais típicos como William Thompson, Lord Kelvin, típico na sua combinação entre grande poder teórico convencional, enorme fertilidade tecnológica e consequente sucesso nos negócios, estavam claramente descontentes com a matemática de Klerk Masvel e sua teoria eletromagnética da luz, vista por muitos como o ponto de partida para a física moderna. Portanto, como ele conseguiu reformulá-la em termos de seu próprio tipo de matemática de engenharia, o que não é, não chegou a discutir a questão. Além disso, Thompson demonstrou, para sua própria satisfação que, baseado nas leis da física conhecidas, o Sol não poderia ser mais velho que 500 milhões de anos, e que portanto o tempo requerido pela evolução geológica e 1.261 lógica na Terra era impossível. Na qualidade de cristão ortodoxo, ele recebeu muito bem esta conclusão. Realmente, de acordo com a física de 1864, ele estava correto. Seria apenas a descoberta das forças desconhecidas da energia nuclear que permitiria ao cientista supor uma vida muito mais longa para o Sol e consequentemente para a Terra. Mas Thompson não se preocupava com o fato de que a física pudesse estar incompleta ou se entrava em conflito com a geologia aceita, ou ainda se os geólogos estavam simplesmente adiante da física. Ó, debate talvez nem tivesse ocorrido, se o desenvolvimento das ciências tivesse sido levado em consideração. Portanto, o mundo da ciência andava para frente nos seus próprios trilhos intelectuais, e o seu progresso interior parecia, como o das ferrovias, oferecer a perspectiva da colocação de mais trilhos do mesmo tipo em novos territórios. Os céus pareciam conter pouco daquilo que teria surpreendido velhos astrônomos, afora uma série de novas observações através de telescópios mais poderosos ou instrumentos de medição melhores, ambos desenvolvimentos alemães, e o uso da nova técnica de fotografia, assim como da análise espectroscópica, pela primeira vez aplicada à luz das estrelas em 1861, que viria a transformar-se num instrumento de pesquisa extremamente poderoso. As ciências físicas tinham se desenvolvido dramaticamente no meio século precedente, quando fenômenos aparentemente disparatados como o calor e a energia foram unificados pelas leis da termodinâmica, enquanto que a eletricidade, o magnetismo e mesmo a luz convergiam para um único modelo analítico. A termodinâmica não avançou muito em nosso período, embora Thompson tivesse completado o processo da reconciliação das novas doutrinas sobre o calor com as antigas da mecânica em 1851, T-Dinamical Equivalent of Art. O espantoso modelo matemático da teoria eletromagnética da luz, formulada pelo ancestral da moderna física teórica, James Clerk Mavell, em 1862, era profunda e não acabada. Deixava o caminho aberto para a descoberta do elétron. Portanto Maswell, talvez porque, nunca tenha conseguido fazer uma exposição adequada daquilo que ele mesmo descrevia como estranha teoria só viria a ser feito em 1941. Seis fracassou em convencer os seus contemporâneos mais célebres como Thompson e Elmonds, ou mesmo brilhante austríaco Ludwig Boltzmann, 1844-1906, cuja intervenção em 1868 praticamente lançou a mecânica estatística como um campo de conhecimento. Provavelmente a física de meados do século XIX não era tão espetacular quanto dos períodos precedentes e subsequente, mas seu desenvolvimento teórico era bastante expressivo. Portanto, a teoria eletromagnética e as leis da termodinâmica apareciam, entre elas, citando Bernal, implicar uma certa finalidade mútua. De qualquer forma os ingleses, liderados por Thompson, e mesmo outros físicos que haviam desenvolvido sua capacidade criativa na termodinâmica, estavam atraídos pela ideia de que o homem ainda não havia adquirido um conhecimento definitivo das leis da natureza, embora Elmonds ou Boltzmann não estivessem bem convencidos. Talvez a impressionante fertilidade tecnológica da física do modelo mecânico tornasse a ilusão da finalidade mais tentadora. Não havia certamente tal finalidade em vista no que toca a segunda grande ciência natural, talvez a mais fluorescente de todo o século XIX, a química. Sua expansão era dramática, especialmente na Alemanha, não apenas porque seu uso industrial parecesse não ter fim, de fertilizantes a produtos médicos e explosivos. Os químicos estavam a caminho de formarem mais da metade dos profissionais engajados nas ciências 8. As fundações da química como uma ciência madura haviam sido estabelecidas nos últimos 30 anos do século XVIII. Ela havia florescido desde então, e continuou desenvolvendo-se numa excitante fonte de ideias e descobertas em nosso período. Os processos elementares básicos da química eram conhecidos e os instrumentos analíticos essenciais, disponíveis. A existência de um número limitado de elementos químicos, compostos de diferentes números de unidades básicas, átomos, e componentes de elementos, compostos de unidade de moléculas multiatômicas, além de alguma ideia das leis destas combinações, dariam a partida para os grandes avanços nas atividades dos químicos, a análise e síntese de várias substâncias. O campo especial da química orgânica já florescia neste tempo, embora estivesse confinada às propriedades, a maioria delas eram úteis na produção, de materiais derivados de fontes que um dia haviam sido orgânicas, como o carvão. Ainda estava um longo caminho da bioquímica, isto é, a compreensão de como estas substâncias funcionavam no organismo vivo. Assim mesmo, os modelos da química permaneciam bastante imperfeitos, mas avanços substanciais na compreensão destes vieram a ser feitos no nosso período. Eles iluminaram a estrutura dos componentes químicos, que até então haviam sido vistos apenas em termos quantitativos, isto é, o número de átomos numa molécula. Tornou-se então possível determinar o correto número de cada tipo de átomo numa molécula através da lei de Avogrado de 1811, já existente, que um químico patriota italiano fez com que fosse objeto das atenções durante um simpósio em 1860 sobre a questão, o ano da unidade italiana. Além disso, mais um empréstimo frutífero da física, Pastore descobriu em 1848 que substâncias quimicamente idênticas poderiam ser fisicamente diferentes, por exemplo, girando ou não girando no plano da luz polarizada. Destas descobertas, seguiu-se, entre, outras coisas, que as moléculas têm uma forma no espaço tridimensional, e o brilhante químico alemão Kekulé, 1829-96, na situação bastante vitoriana de um passageiro sentado no segundo andar de um ônibus londrino em 1865, imaginou o primeiro dos modelos complexos estruturais moleculares, o famoso anel de seis átomos de carbono cada qual com um átomo de hidrogênio ligado. Poder-se-ia dizer que a concepção arquitetônica ou de engenharia de um modelo que até em 263 tão tinha sido conhecido pela sua forma escrita, C6H6, a mera contagem dos átomos, era a fórmula química. Talvez ainda mais sensacional fosse a generalização maior no campo da química produzida por este período, a tabela periódica dos elementos, 1869, de Medeliev, 1834-1907. Graças à solução dos problemas do peso atômico e de sua valência, o número de ligações que o átomo de um elemento possui com outros elementos, a teoria atômica, negligenciada de alguma forma depois de haver florescido no começo do século XIX, veio à tona novamente depois de 1860, e simultaneamente a tecnologia na construção do espectroscópio, 1859, permitiu que vários novos elementos fossem descobertos. Além disso, a década de 1860 foi um grande período de padronização e mensuramento. Entre outras coisas, a fixação das unidades familiares das medidas elétricas, volt, ampere, voltion. Várias tentativas foram então feitas para reclassificar os elementos químicos de acordo com a valência e o peso atômico. A de Medeliev é do alemão Germán Lothar Meyer, 1830-95, baseava-se no fato de que as propriedades dos elementos variavam de forma periódica com seus respectivos pesos atômicos. A tabela de Medeliev parecia à primeira vista concluir o estudo da teoria atômica pelo estabelecimento de um limite à existência de tipos fundamentalmente diferentes de matéria. De fato, tratava-se de encontrar a interpretação completa num novo conceito de matéria, não mais feita de átomos imutáveis, mas de relações relativamente provisórias de umas poucas partículas fundamentais, elas mesmas sujeitas a mudanças e transformações. Mas Medeliev, como Klerk Masvel, via suas conclusões como a última palavra em uma velha discussão, ao invés de a primeira num novo debate. A biologia ficava bem atrás das ciências físicas, agriloada não apenas pelo conservadorismo dos dois grupos maiores de homens interessados na sua aplicação prática, mas também pelos fazendeiros e especialmente pelos médicos. Retrospectivamente, o maior dos primeiros fisiologistas é Claude Bernard, cujo trabalho fornece a base para toda a fisiologia moderna assim como a bioquímica, e que, além de tudo, escreveu uma das melhores análises dos processos da ciência jamais escritos, a sua introdução ao estudo da medicina experimental, 1865. Entretanto, embora reconhecido, especialmente no seu país natal, a França, suas descobertas não foram imediatamente aplicadas e sua influência foi, consequentemente inferior à de seu compatriota Louis Pastore que se tornou, juntamente com Darwin, talvez o cientista de meados do século XIX mais conhecido do grande público. Pastore foi atraído para o campo da bacteriologia, do qual tornou-se o grande pioneiro, juntamente com Robert Koch 1843, 1910, um doutor alemão, através da química industrial, mais precisamente a análise de por que a cerveja e o vinagre às vezes estragavam por razões que a análise química não conseguia revelar. Tanto as técnicas da bacteriologia, o microscópio, a preparação de culturas e lâminas etc., e sua aplicabilidade imediata, a erradicação de doenças em 264 animais e homens, fizeram a nova disciplina acessível, compreensível e atraente. Técnicas como antissépticos, desenvolvidas por Lister 1827, 1912 por volta de 1865, pasteurização ou outros métodos de preservação de produtos orgânicos do contágio de micróbios, assim como a isolação estavam à mão, e os argumentos e resultados eram suficientemente palpáveis para derrubar mesmo a ferrenha hostilidade da comunidade médica. O estudo da bactéria iria fornecer à biologia um aprocha extremamente útil para a natureza da vida, mas neste período não levantou nenhuma questão teórica que o mais convencional dos cientistas não pudesse imediatamente reconhecer. O mais significativo e dramático avanço na biologia pouco tinha a ver na época com o estudo da estrutura física e química da vida e seu mecanismo. A teoria da evolução pela seleção natural ia bem mais longe dos limites da biologia, e nisto reside sua importância. Ela ratificava o trunfo da história sob todas as ciências, embora a história neste sentido fosse normalmente confundida pelos da época com progresso. Além disso, ao trazer o próprio homem para dentro do esquema da evolução biológica, abolia a linha divisória entre ciências naturais, humanas ou sociais. Portanto, todo o cosmos, ou pelo menos todo o sistema solar precisavam ser concebidos como um processo de mudança histórica constante. O Sol e os planetas estavam no centro desta história, e portanto, como os geólogos já haviam estabelecido, ver a Era das Revoluções, capítulo 15, também estava a Terra. Coisas vivas eram então incluídas neste processo, embora a questão de que a vida tivesse evoluído da não-vida permanecesse sem solução e, sobretudo por razões ideológicas, extremamente delicada. O grande pastor acreditava que havia demonstrado que não poderia evoluir desta forma. Darwin trouxe não apenas os animais, mas também o homem para o esquema evolucionista. A dificuldade para a ciência de meados do século XIX não residia na admissão de tal historicização do universo, nada era mais fácil de conceber numa era de mudanças históricas tão esmagadoramente óbvias e maciças, mas de combiná-la com as operações uniformes, contínuas e não revolucionárias das leis naturais permanentes. Um descrédito em relação a revoluções sociais não estava ausente de suas considerações, assim como um descrédito da religião tradicional, cujos textos estavam comprometidos com mudança descontínua, criação, e interferência na regularidade da natureza, milagres. Entretanto, parecia também que neste estágio a ciência dependia de uniformidade e invariância. O reducionismo parecia ser essencial. Somente pensadores revolucionários como Marx achavam fácil conceber situações onde dois mais dois não fosse mais igual a quatro, mas que pudesse ser igual a outra coisa no seu lugar. A grande conquista dos geólogos havia sido a explicação de como a operação das mesmas forças exatamente visíveis hoje podia explicar a enorme variedade do que podia ser observado na terra inanimada, passado e presente. A grande conquista da seleção natural era poder explicar a grande variedade das espécies, inclusive o homem. Este sucesso era tentador, e ainda tenta pensadores a negar ou minimizar os processos inteiramente diferentes ou novos que governam a mudança histórica, e que reduzem as mudanças nas sociedades humanas a regras da evolução biológica, com importantes consequências, e às vezes, intenções, políticas, social-darwinismo. A sociedade, na qual os cientistas ocidentais viviam, e todos os cientistas pertenciam ao mundo ocidental, mesmo aqueles situados nas margens da Rússia, combinavam estabilidade de mudança, assim como suas teorias revolucionárias. Eles eram, apesar de tudo, dramáticos ou mesmo traumáticos, já que pela primeira vez investiam em direção a uma confrontação deliberada e militante com as forças da tradição, o conservadorismo e especialmente a religião. Eles aboliram o status especial que os homens haviam concebido para si mesmos há milênios anos atrás. Como conceber que o homem, criado à imagem de Deus, não fosse nada mais que um macaco modificado? Diante da escolha entre macacos e anjos, os opositores de Darwin tomarão o lado dos anjos. A força desta resistência demonstra a força do tradicionalismo e da religião organizada mesmo entre os grupos mais emancipados e instruídos das populações ocidentais, pois a discussão estava limitada aos altamente cultos. Mas, o que é igualmente ou talvez mais espantoso é a disposição dos evolucionistas de publicamente desafiar as forças da tradição e seu trunfo relativamente rápido. Havia existido muitos evolucionistas na primeira metade do século, mas entre eles os biólogos tinham lidado com a questão com extremo cuidado e mesmo algum medo pessoal. O próprio Darwin retraiu-se em algumas ideias que havia concebido. Isso não era devido ao fato de que a evidência da descendência do homem de macacos agora era demasiadamente esmagadora para que qualquer resistência lhe fosse oposta mas, como terminou por suceder, ela acumulou-se rapidamente na década de 1850. O crânio de tipo simiesco do homem de Neandertal, 1856, não podia ser negado. Mas a evidência havia sido suficientemente forte mesmo antes de 1848. Era devido sim, à feliz conjuntura de dois fatos, ao rápido avanço da burguesia liberal e progressista e à ausência de revoluções. O desafio às forças da tradição cresceravam e ficaram mais fortes, mas não mais pareciam implicar em mudanças sociais. O próprio Darwin ilustra esta combinação. Um burguês, homem da esquerda moderadamente liberal e inquestionavelmente pronto para confrontar as forças do conservadorismo e da religião a partir do final da década de 1850, embora nunca antes disso, ele polidamente rejeitou o oferecimento de Karl Marx que queria dedicar-lhe o segundo volume do Capital. Ele não era, apesar de tudo, o revolucionário. A sorte do Darwinismo portanto dependia não tanto do seu sucesso em convencer o público científico, isto é, dos méritos evidentes de a origem das espécies, mas da conjuntura política e ideológica do tempo e do país. Iria ser, evidentemente, adotada de imediato pela IS-266 extrema esquerda, que havia de fato há muito tempo atrás fornecido um poderoso componente do pensamento evolucionista. Alfred Roussel Wallace, 1823-1913, que aliás descobriu a teoria da seleção natural independentemente de Darwin e partilhou esta glória com ele, vinha da tradição de ciência e radicalismo que teve um papel tão importante no começo do século XIX que achava a história natural tão normal. Formado no meio do cartismo, permaneceu um homem da extrema esquerda que voltou à política, mais tarde na vida, dando apoio militante à nacionalização da Terra e mesmo ao socialismo, enquanto mantinha sua crença em outras teorias características da ideologia plebeia heterodoxa, como a frenologia e o espiritualismo. Ver próximo capítulo. Marx imediatamente colocou a origem de Darwin como a base das ciências naturais do nosso ponto de vista, e a social-democracia tornou-se fortemente, e para alguns discípulos de Marx como Kautsky de maneira excessiva, darwinista. Esta evidente afinidade entre socialistas e darwinismo biológico não impediu que as classes médias liberais, dinâmicas e progressistas também o acolhessem de braços abertos. O darwinismo triunfou rapidamente na Inglaterra e na confiante atmosfera liberal da Alemanha na década da unificação. Na França, onde a classe média preferia a estabilidade do império napoleônico e os intelectuais de esquerda não sentiam nenhuma necessidade de importação de ideias não franceses, e portanto atrasadas, o darwinismo não avançou rapidamente até o final do império e a derrota na Comuna de Paris. Na Itália, seus defensores estavam mais nervosos por causa das implicações social-revolucionárias do que por causa dos rompantes papais, mas de qualquer forma ainda suficientemente confiantes em si mesmos. Nos Estados Unidos, não apenas triunfou rapidamente, mas cedo transformou-se na ideologia do capitalismo militante. Por outro lado, a oposição à evolução darwinista, mesmo entre cientistas, veio dos socialmente conservadores. 2. A evolução liga as ciências naturais a ciências humanas ou sociais, embora o último termo seja anacrônico. Porém, a necessidade de uma ciência específica e geral da sociedade, distinta das várias disciplinas relevantes já tratando com assuntos humanos, era pela primeira vez sentida. A British Association for the Promotion of Social Science, 1857, tinha meramente o modesto objetivo de aplicar métodos científicos às reformas sociais. Entretanto, a sociologia, termo inventado por Auguste Comte em 1839 e popularizado por Herbert Spencer, que escreveu um livro prematuro sobre os princípios desta e de numerosas outras ciências em 1876, era muito falada. Pelo final de nosso período, ainda não havia produzido nenhuma disciplina reconhecida nem um assunto de pesquisa acadêmica. Por outro lado, o amplo mais cognoscível campo da antropologia emergia rapidamente como uma ciência reconhecida, saindo da filosofia, direito, etnologia, literatura de viagem, do estudo da língua e do folclore e das ciências médicas, via o então popular assunto da antropologia física, que levou a moeda de medir e colecionar os crânios de vários povos. A primeira pessoa a ensiná-la oficialmente foi provavelmente Quatrefages em 1855, na cadeira que existia para esta matéria no Museu Nacional de Paris. A fundação da Sociedade Antropológica de Paris, 1859, foi seguida por um repentino interesse na década de 1860, quando associações similares foram fundadas em Londres, Madrid, Moscou, Florença e Berlim. A psicologia, outro termo cunhado recentemente, desta vez por John Stuart Mill, ainda estava ligada à filosofia, a Bain e seu livro mental and moral science, 1868, ainda combinava-a com a ética, mas recebia cada vez mais uma orientação experimental com W. Wundt, 1832-1920, que havia sido assistente do grande Emots. Era inquestionavelmente uma disciplina aceita pela década de 1870, pelo menos nas universidades alemães. Esta matéria também atingia os campos da sociologia e da antropologia, e em 1859, um jornal era fundado ligando-a com a linguística. Pelos padrões das ciências positivas e especialmente as experimentais, os resultados destas novas ciências não impressionavam muito, embora três pudessem clamar resultados sistemáticos e genuínos como ciências antes de 1848. Economia, estatística e linguística, ver a era das revoluções, capítulo XV. A ligação entre economia e matemática tornou-se então direta com a Acornot, 1801-77, e L. Walras, 1834-1910, ambos franceses, e a aplicação da estatística aos fenômenos sociais já estava suficientemente avançada para estimular sua aplicação às ciências físicas. Pelo menos isto é o que era defendido pelos estudantes das origens da mecânica estatística, iniciada por Klerk Masvel. Por conseguinte, a estatística social floresceu como nunca antes, seus praticantes encontrando emprego público à vontade. Congressos internacionais estatísticos passaram a ocorrer a partir de 1853, e o Estatuto Científico da Matéria foi então reconhecido pela eleição do célebre e admirável Dr. William Farr, 1807-83, para a Royal Society. A linguística, como veremos, seguiria uma linha diferente de desenvolvimento. Mas, no total, estes resultados não eram excepcionais. A escola econômica utilitarista desenvolvida simultaneamente na Inglaterra, Áustria e França, por volta de 1870, era formalmente elegante e sofisticada, mas sem dúvida consideravelmente mais limitada que a velha economia política ou mesmo a recalcitrante escola histórica econômica dos alemães, e desta forma uma abordagem menos realística aos problemas econômicos. Diferente das ciências naturais, numa sociedade liberal as ciências sociais não tinham nem mesmo estímulo ao progresso tecnológico. Já que o modelo básico da economia parecia perfeitamente satisfatório, não deixava nenhum grande problema a resolver, tais como o do crescimento, possível colapso econômico ou distribuição de renda. Na medida em que estes problemas não estivessem ainda resolvidos, as operações automáticas da economia de mercado, sobre as quais as análises então se concentravam, iriam resolvê-los, desde que não estivessem fora de solução humana. De qualquer maneira, as coisas estavam progredindo e melhorando, uma situação que fazia difícil que as mentes dos economistas se concentrassem em aspectos mais profundos de sua ciência. As reservas que os pensadores burgueses tinham sobre seu mundo eram de natureza mais social e política que econômica, especialmente onde o perigo de revolução não estava esquecido como na França, ou estava emergindo com o crescimento do movimento trabalhista, como na Alemanha. Mas se os pensadores alemães, que nunca engoliram direito teorias liberais extremas, estavam, como os conservadores em todos os lugares, preocupados com o fato de que a sociedade produzida pelo capitalismo liberal mostrava-se perigosa e estável, por outro lado pouco tinham a propor exceto reformas sociais preventivas. A imagem básica do sociólogo era a imagem biológica de um organismo social, a cooperação funcional de todos os grupos na sociedade, muito diferente da luta de classes. Era no fundo o antigo conservadorismo vestido com roupa, do século XIX e, aliás, difícil de se combinar com a outra imagem biológica do século, que propunha mudança e progresso, a evolução. Era de fato uma base melhor para a propaganda do que para a ciência. Portanto, o único pensador do período que desenvolveu uma teoria compreensível da estrutura e mudança social que ainda impõe respeito foi o revolucionário social Karo Marx, que desfruta da admiração, ou pelo menos do respeito, de economistas, historiadores e sociólogos. Esta é uma realização admirável, já que seus contemporâneos, exceto alguns economistas, estão agora esquecidos, mesmo pelos homens mais instruídos. Mas o que é mais espantoso não é tanto o fato de que Auguste Conte ou Herbert Spencer fossem, apesar de tudo, pessoas de alguma estatura intelectual reconhecida, mas que os homens que eram então olhados como os Aristóteles do mundo moderno praticamente tenham desaparecido de vez. Eles eram, no seu tempo, incomparavelmente mais famosos e influentes que Marx, cujo capital foi descrito em 1875 por um especialista anônimo alemão como a obra de um autodidata ignorante do progresso dos últimos 25 anos. Pois nesta época no Ocidente, Marx era levado a sério apenas dentro do movimento trabalhista internacional, e especialmente pelo crescente movimento socialista de seu próprio país, e mesmo assim sua influência ali era superficial. Entretanto, os intelectuais de uma Rússia cada vez mais revolucionária liam-no avidamente. A primeira edição alemã do Capital, 1867, mil cópias, levou cinco anos para vender, mas em 1872 as primeiras mil cópias da edição russa esgotaram, se em menos de dois meses. O problema com o qual Marx se defrontava era o mesmo que outros cientistas sociais tentavam enfrentar, a natureza e mecânica da transição de uma sociedade pré-capitalista para uma capitalista e suas específicas formas de operação e tendências de futuro desenvolvimento. Já que suas respostas são relativamente familiares, não precisamos recapitulá-las aqui, embora valha a pena assinalar que Marx resistiu à tendência, que em outros lugares cresceu com força sempre maior, de separar análise econômica de seus contextos históricos sociais. O problema do desenvolvimento histórico da sociedade do século XIX levou tanto teóricos como inclusive homens práticos a penetrar profundamente no passado remoto. Pois, tanto dentro dos países capitalistas quanto nos lugares onde a sociedade burguesa em expansão encontrava, e destruia, outras sociedades, o passado vivo e o presente nascente encontravam-se em conflito aberto. Pensadores alemães viam a ordem hierárquica dos extratos dar lugar, em seu próprio país, a uma sociedade de classes conflitantes. Os advogados ingleses, especialmente aqueles com experiência na Índia, contrastavam a antiga sociedade dos status com a nova do contrato e viam a transição da primeira para a segunda como a principal forma do desenvolvimento histórico. Escritores russos viviam de fato simultaneamente nos dois mundos, o antigo comunalismo dos camponeses, que muitos deles conheciam dos longos verões em suas fazendas, e o mundo do intelectual ocidentalizado e viajado. Para o observador, de meados do século XIX, toda a história coexistia ao mesmo tempo, exceto as antigas civilizações e impérios como a Antiguidade Clássica, que haviam sido, literalmente, enterrados, esperando as pás de Agassi-Liemann, 1822-90, em Troia e Micenas ou as de Flinders-Petriei, 1853-1942, no Egito. Poder-se-ia talvez esperar que a disciplina ligada mais de perto ao passado proporcionasse uma contribuição mais importante ao desenvolvimento das ciências sociais, mas na realidade a história como especialização acadêmica foi curiosamente de pouca ajuda. Céus. Praticantes estavam sobretudo interessados com dirigentes, batalhas, tratados, acontecimentos políticos ou instituições político-legais, num mundo politicamente retrospectivo, senão com política cotidiana vestida com roupas históricas. Eles elaboraram a metodologia de pesquisa baseados nos documentos dos arquivos públicos, hoje admiravelmente organizados e preservados, e, seguindo a liderança dos alemães, organizaram suas publicações em torno dos dois polos da tese acadêmica e da revista especializada para Schollers. A Stories X. Eitschrift foi publicada pela primeira vez em 1858, a Review e Historic em 1876, a Historical Review inglesa em 1886 e a American Historical Review em 1895. Mas o que eles produziram foi no máximo alguns monumentos permanentes de erudição, aos quais ainda hoje recorremos, e no mínimo nos gigantescos panfletos que hoje, se são lidos, é por mero interesse literário. A história acadêmica, apesar do moderado liberalismo de alguns de seus praticantes, tinha uma natural inclinação em preservar o passado, e tinha uma atitude de suspeita, senão de deploração, em relação ao futuro. As ciências sociais, neste período, tinham a inclinação contrária. Apesar de tudo, se os historiadores acadêmicos seguiam seus caminhos de erudição, a história permanecia como a estrutura básica das novas ciências sociais. Isto era particularmente óbvio no florescente, e, como em tantos outros, proeminentemente alemão, campo da linguística, ou melhor, para usar o termo da época, da filologia. O maior interesse desta ciência residia na reconstituição da evolução histórica das línguas indo-europeias que, talvez porque fossem conhecidas na Alemanha como indo-alemãs, atraiam ali a atenção nacional, quando não nacionalista. Esforços para estabelecer uma tipologia evolucionista mais ampla das línguas, isto é, descobrir as origens e o desenvolvimento histórico da fala e da linguagem também foram feitos, por exemplo, a Gastental, 1823-99, e a Schleicher, 1821-68, mas as árvores das linguagens então construídas permaneciam altamente especulativas e as relações entre os vários genera espécies extremamente duvidosas. Na realidade, com a exceção do hebreu e de alguns dialetos semitas que atraíam estudiosos judeus ou bíblicos e também algum trabalho feito com as línguas fino-uralianas, que por acaso tinham um representante na Europa Central, a Hungria, pouco, fora das línguas indo-europeias, havia sido sistematicamente estudado nos países onde a filologia de meados do século XIX havia florescido. A escola americana de linguística, baseada no estudo das línguas ameríndias, ainda não se tinha desenvolvido. Por outro lado, os insights fundamentais da primeira metade do século eram agora sistematicamente aplicados e desenvolvidos na linguística evolucionista indo-europeia. Os tipos regulares de mudanças sonoras descobertas por Grimm para o alemão eram agora investigados e especificados de forma mais aprofundada, métodos de reconstrução de formas de palavras antigamente não escritas e a construção de modelos das árvores de família linguísticas eram estabelecidos, outros modelos de mudança evolutiva, como a teoria das ondas de Schnitt, eram sugeridos, e o uso da analogia, especialmente analogia gramatical, era desenvolvido, já que a filologia não era nada se não fosse comparativa. Pela década de 1870, a escola líder de Jung Grammatiker, jovens gramáticos, se julgava capaz de reconstruir o indo-europeu original, do qual tantas línguas desde o sânscrito no leste e o celta no oeste descendiam, e o temível Schleischer chegou a escrever textos neste idioma reconstruído. A linguística moderna tomou um caminho inteiramente diverso, rejeitando os interesses históricos e evolucionistas de meados do século XIX talvez com violência excessiva, e nesta medida o principal desenvolvimento da filologia em nosso período produziu princípios, conhecidos ao invés de antecipar novos. Mas, era bem tipicamente uma ciência social evolucionista, e pelos padrões da época, muito bem sucedida, tanto entre especialistas como junto ao grande público. Infelizmente, entre os últimos, apesar dos desmentidos específicos de Scholler como F. Marx Müller, 1823-1900, de Oxford, encorajou a crença no racismo, os que falavam as línguas indo-europeias, um conceito puramente linguístico, sendo identificados com a raça ariana. O racismo tinha um papel central em outra ciência social que se desenvolvia rapidamente, a antropologia, uma fusão de duas disciplinas sensivelmente diferentes, a antropologia física basicamente derivada de interesses anatômicos e similares, e a etnografia, ou a descrição de várias comunidades, geralmente atrasadas ou primitivas. Ambas inevitavelmente confrontaram e foram de fato dominadas pelo problema da diferença entre diversos grupos humanos e, como estavam calcadas no modelo evolucionista, o problema da descendência do homem, assim como os diferentes tipos de sociedade, dos quais o mundo burguês parecia sem dúvida o mais elevado. Antropologia física automaticamente levava ao conceito de raça, já que as diferenças entre povos brancos, amarelos ou pretos, negros, mongóis, caucasianos, ou qual fosse a classificação empregada, eram indiscutíveis. Isso não implicava em si mesmo nenhuma crença em desigualdade racial, superioridade ou inferioridade, embora quando combinado com o estudo da evolução do homem na base do fóssil pré-histórico certamente a sugerisse. Pois os ancestrais, mais identificáveis e mais remotos, principalmente o homem de Neandertal, eram claramente mais simiescos e culturamente inferiores que os seus descobridores. Logo, se algumas raças existentes poderiam ser demonstradas como estando mais próximas ao macaco do que outras, não iria isso provar sua inferioridade. O argumento é frágil, mas era um apelo natural para aqueles que queriam provar a inferioridade racial, por exemplo, negros em relação a brancos, ou melhor, de qualquer um em relação a brancos. A forma de macaco poderia ser discernida pelo olho do preconceito até nos chineses e japoneses, como testemunham muitos desenhos da época. Mas se a evolução biológica darwinista sugeria uma hierarquia das raças, assim o fez o método comparativo aplicado na antropologia cultural, da qual Primitive Culture, 1871, de Ebertilor é a obra mais importante. Para Ebertilor, 1832, 1917, assim como para muitos dos maravilhados pelo progresso que observavam comunidades e culturas, que diferentes dos fósseis humanos não haviam desaparecido, estas não eram diferentes por natureza, mas representativas de um estágio anterior da evolução no caminho da civilização moderna. Elas eram iguais à infância na vida do indivíduo. Isso implicava, uma teoria de estágios, Tiller tinha sido influenciado por Conte, que ele aplicava, com a calção habitual de homens respeitáveis, tocando este assunto ainda explosivo, a religião. Do primitivo, animismo uma palavra inventada por ele, o caminho levava a religiões monoteístas mais elevadas, e eventualmente para o trunfo da ciência que, capaz de explicar ares cada vez maiores da experiência, sem recurso ou referência ao espírito iria, em cada departamento, um após outro, substituir a descoberta de uma lei sistemática a ação independente voluntária. Nesse interim, entretanto, sobrevivências, historicamente modificadas estágios da civilização, poderiam ser discernidas em qualquer lugar, mesmo nas partes evidentemente atrasadas das nações civilizadas, por exemplo, nas superstições e costumes do campo. Portanto, o camponês transformara-se na ligação entre o selvagem e o civilizado. Tiller, que pensou a antropologia como essencialmente uma ciência reformadora, não acreditava que isso indicasse qualquer incapacidade dos camponeses em se tornarem membros completos da sociedade civilizada. Mas, o que seria mais fácil de concluir do que aqueles que representavam o estágio da infância ou adolescência no desenvolvimento da civilização eram de fato infantes e precisavam ser tratados como crianças pelos seus pais maduros? Início da citação. Assim como o tipo do negro, escreveu a Antropological Review, é fetal, o tipo do mongô é infantil. E, de acordo com isto, encontramos que o governo, literatura e artes deles também são infantis. Crianças. Sem barba cuja vida é uma tarefa e cuja maior virtude consiste numa obediência indiscutível. Fim da citação. Ou, como o capitão Osborne colocou de maneira meio-naval em 1860, trate-os como crianças. Faça-os fazer o que sabemos que é melhor para eles como é para nós, e todas as dificuldades com a China chegarão a um fim. Outras raças eram inferiores porque representavam o estágio anterior da evolução biológica ou da evolução sociocultural, ou então de ambas. E esta inferioridade era comprovada porque, de fato, a raça superior era superior pelo critério de sua própria sociedade, tecnologicamente mais avançada, militarmente mais poderosa, mais rica e mais bem-sucedida. O argumento era tão lisonjeiro quanto conveniente, tão conveniente que as classes médias estavam inclinadas a tomá-lo dos aristócratas, que haviam por longo tempo se considerado uma raça superior, por razões internas e também internacionais. Os pobres eram pobres porque biologicamente inferiores e, por outro lado, se cidadãos pertenciam às raças inferiores, não era de se espantar que eles permanecessem pobres e atrasados. O argumento ainda não estava vestido com o aparato da genética moderna, que virtualmente ainda não havia sido inventada. Os agora celebrados experimentos do monge Gregor Mendel, 1822-84, com feijões no jardim de seu monastério moraviano, 1865, passaram completamente desapercebidos até que foram redescobertos em 1900. Mas, de uma forma primitiva, a ideia de que as classes superiores eram um tipo mais elevado de humanidade, desenvolvendo sua superioridade por endogamia, e ameaçada pela mistura com as ordens inferiores e, mais ainda, pelo rápido aumento numérico destes inferiores, era largamente aceita. Por outro lado, como a escola, sobretudo italiana, da antropologia criminal pretende aprovar, o criminoso, o antissocial, o desprivilegiado social pertenciam a uma linhagem humana diferente e inferior da respeitável, e podia ser reconhecida como tal pelo mensuramento do crânio e outros métodos simples. O racismo atravessa o pensamento de nosso período numa extensão difícil de julgar hoje, e nem sempre fácil de compreender. Por que, por exemplo, o horror generalizado da miscigenação e a crença quase universal entre os brancos de que os mestiços herdavam precisamente as piores características das raças de seus pais? Exceto pela sua conveniência enquanto legitimização da dominação do branco sobre indivíduos de cor, ricos sobre pobres. Isto talvez seja melhor explicado como um mecanismo através do qual uma sociedade fundamentalmente inegalitária, baseada sobre uma ideologia fundamentalmente egalitária, racionalizava suas desigualdades, uma tentativa para justificar e defender aqueles privilégios que a democracia, implicitamente nas suas instituições, precisava inevitavelmente desafiar. O liberalismo não tinha nenhuma defesa lógica diante da igualdade e da democracia, portanto a barreira ilógica do racismo foi levantada. A própria ciência, o trunfo do liberalismo, podia provar que os homens não eram iguais. Mas evidentemente, a ciência do nosso período não chegou a provar, no embora alguns cientistas tenham se esforçado bastante. A tautologia, darwinista, sobrevivência dos melhores, sendo que a prova de ser melhor era precisamente a sobrevivência, não podia provar que os homens fossem superiores às minhocas, já que ambos sobreviviam com sucesso. A superioridade era entendida através da redução a equação de nivelar história evolucionista com progresso. E mesmo que a história evolutiva do homem discernisse corretamente o progresso em algumas questões importantes, principalmente ciência e tecnologia, embora não dando atenção a outras, não conseguiu, e aliás não poderia, fazer do atraso um fato permanente e irreparável. Pois ela era baseada na premissa de que os seres humanos, pelo menos na sua emergência como homo sapiens, eram os mesmos, seus comportamentos obedecendo as mesmas leis uniformes, embora em circunstâncias históricas diferentes. O inglês era diferente do indo-europeu original, mas não porque os ingleses modernos operassem de uma maneira linguisticamente diferente das tribos ancestrais da Ásia Central. O paradigma básico da árvore de família, que aparece tanto na filologia como na antropologia, implica o contrário das formas de desigualdade genéticas ou outras quaisquer permanentes. Os sistemas de parentesco, dos aborígenes australianos, habitantes das ilhas do Pacífico e índios iraquianos, que os ancestrais da antropologia social moderna como Levis Morgan, 1818-81, então começavam a estudar seriamente, embora o assunto fosse ainda basicamente mais estudado nas bibliotecas ao que no campo, eram vistos como sobreviventes dos estágios ancores da evolução daquilo que se tornara a família do século XIX. Mas, o ponto principal sobre eles residia em que eram comparáveis, diferentes, mas não necessariamente inferiores. O darwinismo social e antropologia racista pertencem não à ciência do século XIX, mas à sua política. Se olharmos retrospectivamente por sobre as ciências naturais e sociais do período, ficaremos espantados com sua impressionante confiança em si mesmas. Isso era mais justificado talvez nas ciências naturais do que nas sociais, mas era um fato igualmente marcante. Os físicos, que pensavam haver deixado a seus sucessores pouco mais para fazer do que arranjar pequenas soluções, expressavam o mesmo estado de espírito de August Schleischer, que tinha certeza de que os arianos haviam se comunicado na mesma língua que eles haviam há pouco reconstruído. Este sentimento não era muito baseado nos resultados, os das disciplinas evolucionistas dificilmente eram suscetíveis de falsificação, mas na crença da infalibilidade do método científico. Ciência positiva, operando com fatos objetivos e precisos, ligados rigidamente por causa e efeito, e produzindo leis uniformes e invariantes além de qualquer possível modificação, era a chave mestra do universo, e o século XIX a possuía. Mais do que isso, com o crescimento do mundo do século XIX, os estágios anteriores e infantes do homem, caracterizados pela superstição, teologia e especulação tinham acabado, e o terceiro estágio da ciência positiva de Conte havia chegado. E fácil, agora achar graça de tal confiança, tanto pela adequação dos métodos como pela permanência dos modelos teóricos, mas talvez fosse uma reação um tanto deslocada. E se os cientistas sentiam que podiam falar com certeza, mais ainda os propagandistas e os ideólogos, que tinham ainda mais certeza que as certezas dos cientistas, porque eles podiam bem entender o que diziam estes cientistas, desde que tal pudesse ser dito sem o recurso à alta matemática. Mesmo a física e a química pareciam estar ao alcance do homem prático, digamos, um engenheiro civil. A origem das espécies de Darwin estava inteiramente ao acesso de um advogado bem instruído. Nunca mais iria ser tão simples para o senso comum, que sabia que o mundo triunfante do progresso liberal capitalista era o melhor dos mundos possíveis, mobilizar o universo para confirmar seus próprios preconceitos. Os publicistas, popularizadores e ideólogos eram agora encontrados através do mundo ocidental onde quer que houvesse uma elite atraída pela modernização os cientistas estudiosos originais, aqueles que desfrutavam, e ainda desfrutam, de reputação fora de seus países, eram distribuídos de forma mais irregular. Na realidade, eles estavam virtualmente confinados a partes da Europa e da América do Norte, na Europa, as penínsulas ibérica e balcânica permaneceram meio atrasadas neste particular. Trabalho de considerável qualidade e interesse internacional era agora produzido em quantidade significativa na Europa Central e do Leste, e mais curiosamente na Rússia, e esta era provavelmente a mais espantosa mudança no mapa acadêmico do mundo ocidental em nosso período, embora nenhuma história da ciência deste período possa ser escrita sem referência a alguns eminentes norte-americanos, principalmente o físico Vilar de Gibbs, 1839-1903. Portanto, seria difícil negar que, digamos, em 1875, o que acontecia nas universidades de Kazan e Kiev era mais significativo do que o que acontecia em Yale ou Princeton. Mas a mera distribuição geográfica não pode revelar suficientemente o que era cada vez mais o fator dominante sobre a vida a cada 275 mica de nosso período, em outras palavras, a hegemonia dos alemães, apoiados pelo fato de diversas universidades usarem aquela língua, que incluía as da maior parte da Suíça, Império dos Habsburgos e regiões bálticas da Rússia, e a poderosa atração que a cultura alemã exercia na Escandinávia e Europa do Leste e Sudeste. Fora do mundo, latino e da Inglaterra, e mesmo numa certa medida em Andos, o modelo alemão de universidade era geralmente adotado. A predominância alemã era sobretudo quantitativa. Em nosso período provavelmente um número maior de jornais científicos foram publicados nesta língua do que em francês e inglês juntos. Afora alguns campos das ciências naturais, como a química e provavelmente a matemática, que eles claramente dominavam, a qualidade extremamente alta de suas realizações era menos óbvia, porque, diferente do início do século XIX, não havia neste tempo um gênero especificamente alemão de filosofia. Enquanto que os franceses, talvez por razões nacionalistas, mantiveram seu próprio estilo, embora não a matemática francesa, exceto por alguns indivíduos célebres, os alemães seguiram outro caminho. Talvez o estilo dos alemães, que se tornou dominante no século XX, não tenha emergido como tal até que as ciências tivessem passado para a fase da teoria e sistematização que, por razões mais ou menos obscuras, caia-lhes admiravelmente. De qualquer maneira, as ciências naturais inglesas, que desfrutavam de um público expressivo de especialistas, burgueses e mesmo artesãos, continuavam a produzir cientistas de renome extraordinário, como Thompson e Darwin. Exceto na história acadêmica e na linguística, não havia uma tal dominação alemã nas ciências sociais. A economia era ainda bastante inglesa, embora em retrospectiva possamos detectar alguma obra analítica importante na França, Itália e Áustria. O Império dos Habsburgos, embora de alguma forma parte da cultura alemã, seguiu uma trajetória intelectual bastante diferente. A sociologia, pelo pouco que valia, estava basicamente associada à França e à Inglaterra, tendo sido recebida entusiasticamente no mundo latino. Na antropologia, as conexões internacionais dos ingleses deram-lhes uma vantagem notável. A evolução em geral, a ponte entre as ciências naturais e sociais, tinha seu centro de gravidade na Inglaterra. A verdade é que as ciências sociais refletiam as pré-concepções e problemas do liberalismo burguês na sua forma clássica, tal como não eram encontrados na Alemanha, onde a sociedade burguesa inseria-se dentro do contexto bismarqueanos de aristocratas e burocratas. O mais eminente cientista social do período, Karl Marx, trabalhou na Inglaterra, fazendo derivar o contexto de sua análise concreta de uma ciência econômica não-alemã e a base empírica de sua obra da sociedade burguesa clássica, a inglesa, embora já a esta época não mais isenta de desafios. 3. A ciência era o centro daquela ideologia laica de progresso, quer liberal quer, numa medida menor mas de crescente importância, socialista, que não demanda uma discussão especial, pois sua natureza geral deveria, por agora, ter claramente surgido de sua história. Comparada com a ideologia laica, a religião no nosso período é de interesse incomparavelmente menor e não merece um tratamento mais prolongado. Mas, mesmo assim, merece alguma atenção, não apenas porque ainda formava o idioma no qual a esmagadora maioria da população mundial pensava, mas também porque a própria sociedade burguesa, apesar de sua crescente laicização, estava bastante preocupada em relação às possíveis consequências de sua própria audácia. A descrença em Deus tornou-se relativamente fácil em meados do século XIX, pelo menos no mundo ocidental, já que muitas das ideias passíveis de verificação das escrituras judaico-cristas haviam sido minadas ou mesmo desmentidas pelas ciências sociais históricas, e sobretudo naturais. Se leu, 1797, 1875, e Darwin estavam certos, então o livro da Gênesis estava simplesmente errado no seu sentido literal, e os oponentes intelectuais de Darwin e Liel estavam visivelmente em debandada. O pensamento livre das classes altas era familiar de longa data, pelo menos entre senhores distintos. O ateísmo intelectual, e de classe média também não era novo e tornou-se militante com a importância crescente do anticlericalismo. O pensamento livre, da classe operária, embora já associado a ideologias revolucionárias, tomou uma forma especial, tanto porque as velhas ideologias revolucionárias declinavam deixando atrás apenas seus aspectos políticos menos diretos, como também porque as novas ideologias, firmemente baseadas numa filosofia materialista, ganhavam terreno. O movimento laicizante na Inglaterra derivava diretamente dos velhos movimentos operários cartista e ovênita, mas agora existia como um corpo independente, particularmente atraente a homens e mulheres que reagiam contra uma herança religiosa especialmente intensa. Deus estava, não apenas despedido, mas sob ferrenho ataque. Este ataque militante a religião coincidia, mas não era exatamente idêntico à corrente igualmente militante do anticlericalismo que abarcava todas as correntes intelectuais dos liberais moderados aos marxistas e anarquistas. Os ataques a igrejas, e mais obviamente igrejas oficiais do Estado e a Igreja Católica Romana Internacional, que clamava para si o direito de definir a verdade ou o monopólio de certas funções atingindo o cidadão, como casamento, enterro e educação, não implicava ateísmo em si mesmo. Nos países contendo mais do que uma religião essa luta poderia ser conduzida pelos membros de uma corrente religiosa contra a outra. Na Inglaterra a luta era basicamente levada pelas seitas não conformistas contra a Igreja Anglicana. Na Alemanha, Bismarck, que entrou numa Kulturkampf, luta cultural, amarga contra a Igreja Católica Romana em 1870, 71, certamente não pretendia na qualidade oficial de luterano, que a existência de Deus ou a dividade de Jesus estivessem em questão. Por outro lado, em países como uma única fé monolítica, mais obviamente os católicos, o anticlericalismo normalmente implicava rejeição de toda e qualquer religião. Havia, é certo, uma fraca corrente liberal dentro do catolicismo que resistia ao cada vez mais rígido ultraconservantismo da hierarquia romana, formulada na década de 1860, ver referência anterior a Silabus of Errors, e oficialmente triunfante no Conselho Vaticano de 1870 com a declaração da infalibilidade papal. Entretanto, esta pequena corrente era facilmente assimilada pela Igreja, e mesmo apoiada por alguns eclesiásticos que queriam preservar uma relativa autonomia de suas igrejas católicas regionais, e que eram provavelmente mais fortes na França. Mas o galicanismo não pode ser realmente chamado de liberal no sentido aceito do termo, mesmo levando em conta que estava mais preparado, em termos pragmáticos e anti-romanos, para chegar a um bom termo com os governos laicos modernos e liberais. O anticlericalismo era militantemente laico, na medida em que pretendia tomar da religião qualquer status oficial na sociedade, desestabelecimento da Igreja, separação da Igreja do Estado, deixando-a como uma questão puramente privada. Deveria ser transformada em uma ou diversas organizações puramente voluntárias, análogas aos clubes de colecionadores de selos, somente que em dimensões um pouco maiores. Mas isso não era baseado tanto na falsidade da crença em Deus ou qualquer versão particular desta crença, mas na crescente capacidade administrativa, amplitude e ambição do Estado laico, mesmo na sua forma mais laicestair e liberal, que estava decidido a expulsar organizações privadas daquilo que então considerava seu campo de ação. Entretanto, o anticlericalismo era basicamente político, porque a certeza passional por detrás de tudo era de que religiões bem estabelecidas eram hostes ao progresso. E de fato eram, sendo do ponto de vista sociológico e político instituições bastante conservadoras. A Igreja Católica Romana, tinha aliás uma hostilidade e manifesta por tudo aquilo que o século XIX se punha firmemente a favor. As seitas ou os heterodoxos poderiam ser liberais ou mesmo revolucionários, minorias religiosas poderiam ser atraídas pela tolerância liberal, mas igrejas ou ortodoxias nunca poderiam sê-lo. E, na medida em que as massas, especialmente as massas rurais, estavam ainda nas mãos destas forças do obscurantismo, tradicionalismo e reacionalismo político, seu poder precisava ser destruído para que o progresso continuasse seu curso. Consequentemente, o anticlericalismo era mais militante e passional na proporção do atraso do país. Na França, os políticos argumentavam sobre os status das escolas católicas, mas no México, muito mais estava em disputa na luta entre o governo e os padres. O progresso, a emancipação da tradição, tanto para a sociedade como para os indivíduos, parecia entretanto implicar uma ruptura militante com as antigas crenças que encontravam expressão passional no comportamento dos militantes dos movimentos populares, assim como no dos intelectuais da classe média. Um livro chamado Moisés ou Darwin iria ser lido por um número maior de trabalhadores social-democratas nas bibliotecas dos sindicatos alemães que os escritos do próprio Marx. Progresso, educadores, emancipadores e ciência, logicamente desenvolvida em socialismo científico, era a chave para a emancipação intelectual dos grilhões do passado de superstições e do presente opressivo. Os anarquistas da Europa ocidental, que refletiam os instintos espontâneos destes militantes de forma bastante precisa, eram selvagemente anticlericais. Não é nenhum acidente que, na Romagna italiana, um ferreiro radical tenha dado o nome de Benito Mussolini a seu filho em homenagem ao presidente mexicano anticlerical Benito Juarez. Apesar de tudo, mesmo entre os livre-pensadores, uma nostalgia pela religião permaneceu. Ideólogos da classe média, que apreciavam o papel da religião como uma instituição mantenedora de um estado de adequada modéstia entre os pobres e uma garantia da ordem. Algumas vezes flertaram com neorreligiões, como a religião da humanidade de Conte que substituía os santos por uma seleção de grandes homens para o panteão, embora tais experimentos não tenham sido muito bem sucedidos. Mas também havia uma tendência genuína de substituir as consolações da religião pelas da idade da ciência. A ciência cristã, fundada por Medi Baquerede, 1821-1910, que publicou seus escritos em 1875, indicava uma destas tentativas. A impressionante popularidade do espiritualismo, que teve sua primeira voga na década de 1850, é talvez provavelmente devida a essa tendência. Suas afinidades políticas e ideológicas se faziam com o progresso, a reforma e a esquerda radical, e não menos com a emancipação feminina, especialmente nos Estados Unidos que eram o seu centro maior de difusão. Mas afora suas outras atrações, tinha a vantagem considerável de colocar a sobrevivência após a morte dentro de um contexto da ciência experimental, talvez mesmo, como a nova arte da fotografia poderia demonstrar, no de uma imagem objetiva. Quando milagres, não podiam ser mais aceitos e a parapsicologia aumentava seu público potencial. Algumas vezes, porém, não indicava nada mais que a sede humana geral por rituais coloridos que a religião tradicional normalmente fornecia de forma tão eficiente. A metade do século XIX está plena de rituais laicos inventados, especialmente nos países anglo-saxônicos, onde sindicatos elaboraram complicadas bandeiras e certificados alegóricos, sociedades de ajuda mútua, cercadas por sua vez com a parafernália da mitologia e do ritualismo nas suas lojas, cu-clux-clãs e outras ordens políticas menos secretas. A mais antiga, e sem dúvida a mais influente de todas estas sociedades secretas, ritualizadas e hierarquizadas estava de fato comprometida com o pensamento livre e o anticlericalismo, pelo menos a fora dos países anglo-saxônicos, os franco-maçons. Se o número de seus adeptos cresceu neste período não sabemos, embora seja provável, certamente sua importância política cresceu. Mas se mesmo os livre-pensadores reclamavam pelo menos algum consolo espiritual do tipo tradicional, eles pareciam, por outro lado, estar perseguindo um inimigo em debandada. Pois, como os escritos vitorianos da década de 1860 eloquentemente testemunham, o indivíduo confetinha dúvidas, especialmente se fosse intelectual. A religião estava sem dúvida em declínio, não meramente entre intelectuais, mas nas grandes cidades onde a pressão comunitária apontou para a prática religiosa e a moralidade era pouco sentida. E portanto as décadas de meados do século XIX não chegaram a ver um declínio de religião de massa comparável ao caminho intelectual tomado pela teologia. O centro das classes médias anglo-saxônicas permaneceu religioso, em geral praticantes, ou pelo menos hipócritas. Dos grandes milionários americanos apenas um, Andrev Carnegie, propagandeava falta de fé. A taxa de expansão das seitas protestantes não oficiais decaiu, mas, pelo menos na Inglaterra, a consciência não conformista que representavam tornou-se politicamente muito mais influente na medida em que se tornava mais classe média. A religião não chegou a declinar no meio das novas comunidades de imigrantes no resto do mundo. Na Austrália, o percentual de frequência à igreja no meio da população de mais de 15 anos aumentou de 36,5% em 1850 para quase uma 59% em 1870 e estacionou em torno de 40% nas últimas décadas do século. Os Estados Unidos, a despeito de qual ingerçou, o célebre ateu, 1833-99, era um país sem Deus numa medida muito maior que a França. Na medida em que as classes médias estavam em questão, o declínio da religião era, como vimos, inibido não apenas pela tradição e fracasso em larga escala do racionalismo liberal em fornecer um substituto coletivo para o ritual e a fé religiosa, exceto talvez através da arte, ver capítulo seguinte, mas também pela relutância em abandonar um pilar de estabilidade, moralidade e ordem social tão valioso, talvez tão indispensável. Na medida em que as massas estavam em questão, a expansão da religião pode ter sido devido sobretudo àqueles fatores geográficos sobre os quais a Igreja Católica gostava de apoiar-se para os seus maiores triunfos. As migrações de massa de homens e mulheres de regiões mais tradicionais para as novas cidades, regiões e continentes, e a alta taxa de fertilidade dos pobres comparadas a dos não-crentes corrompidos pelo progresso. Não há evidência de que os irlandeses tenham se tornado mais religiosos em nosso período, mas há alguma certeza de que as migrações enfraqueceram sua fé, embora sua dispersão e sua taxa de natalidade fizessem com que a Igreja Católica crescesse de forma relativa e absoluta através da cristandade. E além disso, não haviam forças dentro da própria religião para revivê-la e dispersá-la. Certamente neste estágio os missionários cristãos não eram notavelmente bem-sucedidos, fosse ao lidar com o proletariado perdido em casa ou ainda menos ao tentar converter indivíduos de religiões rivais pelo mundo afora. Considerando as despesas substanciais, entre 1871 e 1877 os ingleses sozinhos contribuíram com 8 milhões de libras para as missões, os resultados foram bastante modestos. O cristianismo de todas e quaisquer denominações fracassou em tornar-se um competidor sério em relação à única religião realmente em expansão, o islamismo. Este continuava a espalhar-se de forma irresistível, sem o benefício de uma organização missionária, dinheiro ou apoio das grandes potências, através da África e partes da Ásia, sem dúvida ajudado não apenas por seu igualitarismo mas também pela consciência da superioridade dos valores em relação aos conquistadores europeus. Nenhum missionário conseguiu jamais abrir uma brecha dentro da população maometana. Conseguiram apenas entrar um pouco dentro de algumas não-islâmicas, já que faltava ainda aos missionários a grande arma da penetração cristã, ou seja, a conquista colonial direta, ou pelo menos a conversão oficial de governantes que traziam seus cidadãos com eles, como aconteceu em Madagascar, que declarou-se uma ilha cristã em 1869. O cristianismo fez alguns avanços no sul da Índia, sobretudo no meio da camada mais baixa do sistema de castas, apesar da falta de entusiasmo do governo, na Indochina, em sequência à conquista francesa, mas nada de significativo na África, até que o imperialismo multiplicasse um número de missionários, de uns 3 mil protestantes em meados da década de 1880 para talvez uns 18 mil em 1900, e pusesse um poder material bem mais persuasivo atrás do poder espiritual do Redentor. Portanto, nos melhores dias do liberalismo, a ação missionária talvez tenha perdido algum ímpeto. Somente uns 3 ou 4 novos centros católicos missionários foram abertos na África em cada uma das décadas entre 1850 e 1880, comparado com 6 na década de 1840, 14 na de 1880 e 17 na de 1890. O cristianismo era mais efetivo quando alguns elementos da religião eram absorvidos pela ideologia religiosa local, sob a forma de cultos nativistas e sincréticos. O movimento Taiping na China, ver capítulo 7, foi de longe o maior e o mais influente de tais fenômenos. Mas dentro do cristianismo havia sinais de um contra-ataque em relação ao avanço da laicização. Nem tanto no mundo protestante, onde a formação e expansão de novas seitas não oficiais parecia ter perdido muito do dinamismo que possuía antes de 1848, com a possível exceção dos negros na América anglo-saxônica, da mesma forma que os católicos. O culto do milagre em Lourdes, na França, que começou com a visão de uma pequena pastora em 1858 expandiu-se com enorme rapidez, talvez espontaneamente no começo, mas logo depois com ativo apoio eclesiástico. Por volta de 1875 uma filial de Lourdes era aberta na Bélgica. De forma menos dramática, o anticlericalismo provocou um movimento substancial de evangelização entre os crentes e um reforço maior da influência clerical. Na América Latina, a população rural havia sido em larga escala cristã sem a presença de padres. Até depois de 1860, a igreja no México havia sido sobretudo urbana. Contra o anticlericalismo oficial a igreja sistematicamente capturou ou reproselitizou o campo. Em certo sentido, diante da ameaça da reforma laica, a igreja reagiu da mesma forma como havia feito no século XVI com a contrarreforma. O catolicismo, agora totalmente intransigente, recusando qualquer acomodação com as forças do progresso, industrialização e liberalismo, tornou-se uma força muito mais poderosa depois do concílio vaticano de 1870 do que antes, mas ao custo de abandonar muito do seu terreno aos adversários. Fora da cristandade as religiões apoiavam-se sobretudo na força do tradicionalismo para resistir à erosão da era liberal ou à confrontação com o Ocidente. Tentativas para liberalizá-las eram bem vistas por burguesias semi-assimiladas, como a reforma judaica que surgiu no final da década de 1860, execradas pelos ortodoxos e desprezadas pelos agnósticos. As forças da tradição ainda eram esmagadoramente poderosas, e frequentemente reforçadas pela resistência ao progresso e à expansão europeia. Como já vimos, o Japão chegou a criar uma nova religião de Estado, o chitoísmo, a partir de elementos tradicionais, em grande parte com propósitos anti-europeus, ver capítulo 8. Mesmo os ocidentalistas e revolucionários do terceiro mundo iriam aprender que o caminho mais fácil para ser bem-sucedido como político entre as massas era adquirir o papel, ou pelo menos o prestígio, de um monge budista ou de um santo hindu. E portanto, apesar de que o número dos francamente descrentes permanecesse relativamente pequeno em nosso período, afinal, mesmo na Europa, a metade feminina da raça humana não era praticamente afetada pelo agnosticismo, eles dominavam um mundo essencialmente laico. Tudo que a religião poderia fazer contra eles era recuar para trás de suas vastas e poderosas fortificações e preparar-se para um cerco muito longo.